Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma Palavra Viva. Tenho certeza que essa Palavra de Deus vai tocar no seu coração. Mas antes de tudo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Agora, vamos à Palavra de Deus. Mais um dia sobre a mente. Gente, eu fiz uma live esses dias falando sobre o poder de pensar certo. E isso foi um divisor de águas na minha vida, na minha mudança de vida. Foi uma mudança radical na minha vida a partir do momento que eu entrei nesse processo de renovação da mente. E é algo, gente, que eu vou falar todo dia alguma coisa pra você. Porque o que mudou minha vida, eu quero que mude a sua. Então, meu irmão, minha irmã, tudo que eu falar, todas as lives, a Palavra de Deus quando você lê, o que você ouve, gente, tenta botar em prática. Porque não adianta você ouvir algo que pode mudar a sua vida e você não colocar aquilo em prática. E isso acontece muito. As pessoas, às vezes, vão na igreja no domingo, vão lá, ouvem uma palavra transformadora, saem da igreja transformadas, só que o que vale é a segunda-feira. Não coloca em prática o que ela ouviu na segunda. Se você não colocar prática na Palavra, a Palavra não vai ser viva pra sua vida. Eu sempre falo que a Palavra é viva. A Palavra de Deus, ela fala conosco. Mas muito mais que isso, ela transforma. Ela indica o caminho. Tá tudo escrito, gente. Tá tudo escrito. Cada dia que eu leio a Palavra, eu fico mais apaixonada por ela. Quanto mais você lê a Palavra, mais sede da Palavra você vai ter. Quanto mais você lê a Palavra, mais intimidade com Deus você cria. Quanto mais você lê a Palavra, mais transformação. Quanto mais você lê a Palavra, mais o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração. Quanto mais você lê a Palavra, mais renovada a sua mente vai ficando. Aquela sujeira entranhada na sua mente de passado, de circunstância, de problema, de dor, vai tudo embora. Então, meu irmão, minha irmã, tudo está através da renovação da mente. Mas tudo vem através da Palavra. A Palavra é o primeiro. Se você, meu irmão, minha irmã, for diligente, cristão diligente, constante, perseverante, buscando a Deus através da Palavra, meu irmão, minha irmã, não tem como mudar de vida. Não tem. O problema é que as pessoas querem. Como eu falo, gente, o que eu tenho entregado aqui para você nas lives é comida sólida. Para quem não sabe o que é isso, gente, quando nós somos bebês cristãos e a gente entra no mundo espiritual de uma forma, com todas as suas forças, você entra como um bebê. Você vai aprendendo, dando passinho, passinho, um de cada vez. Mas com o tempo, você precisa de comida sólida. E o problema é que existem cristãos que estão há 30, 40 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo, que estão comendo papinha até hoje, gente, tomando leitinho. Então, o que eu entrego para você é comida sólida. Agora você tem que botar em prática isso na sua vida, meu irmão, minha irmã. E às vezes eu sou meio duro. Eu sou meio... Eu vim aqui, gente, para falar a verdade. Eu não vim aqui para falar uma palavra para te dar aquela emoção. Gente, o que eu mais vejo hoje, isso assim eu fico, meu Deus, misericórdia. É tipo assim, você ouve a pessoa trazer uma palavra de Deus, mas ela mexe com as emoções da pessoa. A pessoa já está fragilizada. Aí você mexe com as emoções dela. Gente, ela fica aqui, ela chora, ela fica tal... Gente, causou uma emoção. Mas a pessoa não falou como a pessoa tem que fazer para mudar. Causou uma emoção, uma esperança. Mas e daí? E eu estou aqui, gente, não para ficar trazendo palavras para causar emoção para você. Eu vim aqui para falar a verdade para você. Falar o que está escrito e o que mudou a minha vida. E meus irmãos e minhas irmãs, no momento mais difícil da minha vida, se não fossem duros comigo, e se eu não fosse duro comigo mesmo, eu não teria mudado nada a minha vida. Se eu não fosse radical como eu fui, para mudar a minha vida, a minha vida não teria mudado. Eu nem estaria aqui falando com você. Então, meu irmão e minhas irmãs, presta atenção no que eu vou falar hoje um pouquinho mais sobre a mente. Como você tem que usar a sua mente a seu favor. Está tudo aqui, gente. Está tudo aqui. Se você mudar a mente, muda a vida. Mudou a mente, muda a vida, gente. É incrível esse processo. Mas é um processo que não é fácil. É difícil, demorado, mas vale a pena. E hoje eu vou refletir em uma palavra que é muito conhecida, gente. E algumas pessoas confundem isso. E é uma palavra que você já deve ter ouvido, que é João 10.10. João 10.10 diz, O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Gente, muitas pessoas acham o seguinte. Você tem que ver. Eu sempre gosto de analisar o contexto da frase. Eu gosto de analisar os verbos. Eu gosto de analisar o sentido. Porque, gente, muitas coisas, às vezes, as pessoas pegam versículos isolados e profetizam aquilo. Não lê o contexto antes, o contexto depois. Então, você tem que entender o que está escrito. Muitas pessoas acham que essa vida em abundância que nós vamos ter é só lá na nova Canaã, na nova Jerusalém, quando nós morrermos, quando Jesus nos levar. Só que, gente, aqui diz o ladrão vem, ele vem hoje, vem presente, para roubar, matar e destruir. Então, o inimigo das nossas almas, ele vem para roubar hoje, ele vem para matar hoje e para destruir hoje. E Jesus veio, eu vim, eu vim para que tenham vida. Como é que Satanás vai roubar a tua vida no céu? Então, essa vida em abundância que está falando nessa passagem é essa vida nossa aqui, gente. E o que é uma vida abundante? É uma vida abundante em todos os sentidos. Muitas pessoas confundem essa abundância com vida financeira. Não é isso, gente. É uma vida abundante. É uma paz de espírito abundante. É uma alegria abundante. É bondade abundante. É vontade de ajudar as pessoas de uma forma abundante. Gente, é tudo abundante. E aí vem também a área financeira abundante. Aí vem também a área sentimental abundante. Aí vem a restauração, vem a renovação. Tudo é aqui e agora que você está vivendo, meu irmão, meu irmão. Tem muitos cristãos que estão salvos. Porque a salvação, você ir para o céu, meu irmão, meu irmão, está ligado ao sangue de Jesus. Você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se arrependeu dos seus pecados. Entendeu o sacrifício de cruz dele. Aceitou aquilo, gente. Isso é salvação. Agora, muita gente aceitou Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Já falei isso e vou repetir. Jesus é nosso Senhor e Salvador. Senhor vem de Senhorio. Se Ele é o Senhorio, nós somos os servos dEle. E se nós não obedecermos o nosso Senhorio, nós estamos em desobediência. Fazer o que Ele manda fazer. O que nós devemos fazer. E o que Jesus manda nós fazer. Está aqui, gente. Está escrito o que Ele fala. Por isso você tem que ler a palavra. E essa passagem, gente, ela é maravilhosa. O ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir. E Jesus disse, eu vim, olha só, de uma outra forma. Eu vim para que desfrutem da vida. E a desfrutem em abundância. A ponto de transbordar. Porém, meu irmão, meu irmão, para a gente desfrutar a vida em abundância, precisamos renovar a nossa mente. E eu te pergunto, de novo, o que tem passado pela sua mente? Você tem pensado em coisas que têm ajudado você? Ou você tem pensado em coisas que têm atrapalhado a sua vida? A gente pode pensar, meu irmão, meu irmão, que pode, muitas coisas que a gente pode pensar, pode aumentar a nossa alegria. Ou nós podemos pensar em coisas que vão deixar nós com raiva ou chateado. Meu irmão, minha irmã, eu falei na live o poder de pensar certo sobre inventário. Você já fez um inventário dos seus pensamentos? Se você não fez, meu irmão, minha irmã, você ouviu a palavra, achou bonito e não botou em prática. Isso é importante para a tua mudança de vida. O que é você fazer um inventário dos seus pensamentos? É você colocar no papel o que você anda pensando. Pensar no que você anda pensando. Pense no que você anda pensando. Faça um esforço e faça um inventário, gente. Anota, anota tudo o que você vem pensando ultimamente. Você vai ver o quanto de lixo que está passando pela tua cabeça, meu irmão, minha irmã. E eu pergunto para você, se nós fizermos esse inventário, se você tomar a decisão de fazer esse inventário, do que passa na tua mente, você vai fazer uma conexão com o que está passando na sua vida, meu irmão. Eu tenho certeza absoluta disso. Quando você fizer o inventário, identificar o que você tem passado, o que você tem pensado, você vai identificar exatamente o que você tem vivido. Os pensamentos estão conectados diretamente com a tua vida, meu irmão, minha irmã. Diretamente. Mas, meu irmão, minha irmã, a boa notícia é que você pode escolher os seus pensamentos. Esse que é mais uma comidinha sólida que eu vou te dar hoje. Você pode escolher e trocar o seu pensamento. Quando você está com o pensamento incorreto, você não precisa mais ficar pensando nesse troço. Você pode jogar esse pensamento fora e trocar. Nós nunca vamos ter um tipo de vida que Deus quer que nós tenhamos. se a gente não souber o que nós devemos fazer com os pensamentos. Nós nunca vamos viver os sonhos de Deus se nós não sofrermos uma metanoia, uma renovação de mente. Gente, olha o que diz em Provérbios 4,23. Guarda o vosso coração com toda diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Gente, o que nós podemos aprender aqui? Ele fala assim, guarde o seu coração. Guarde. O que ele está falando? Para você guardar, eu guardar. Não é Deus que guarda não, meu irmão. Presta atenção nos verbos. Guarde você o seu coração. É obrigação nossa, é obrigação sua, minha, de guardar o coração. E a gente pode ler aqui, gente. Guardem as vossas mentes. A metanoia não é Deus que muda a sua mente, meu irmão, meu irmão. É a sua decisão que muda a sua mente. É o seu buscar. É o seu querer. Gente, Deus nos dá liberdade. Você pode fazer o que quiser da sua vida, meu irmão, meu irmão. Mas você tem que ter a iniciativa de querer mudar. Então guarde o seu coração. Guarde a sua mente. Quando a gente fala em guardar o coração e a mente, está falando dessa vida que vive aí dentro de você, dentro de mim e que nós precisamos ter cuidado com o que passa pela nossa mente e com as atitudes que são oriundas dos nossos pensamentos. Tem um ditado que diz, e não sei se você já ouviu falar, a sua atitude proporciona a sua altitude. Já ouviu falar isso? Em outras palavras, isso quer dizer o quê? A sua atitude determina o quão longe você pode chegar na sua vida, meu irmão, meu irmão. Guarda o teu coração e a sua mente com toda a diligência. Quando você faz algo com diligência, o que é você fazer algo com diligência? É aquilo que você faz a mesma coisa. Você é persistente, perseverante, faz uma vez, duas, várias, várias vezes, repetidas vezes. E é exatamente isso que você tem que fazer para monitorar os seus pensamentos. Até que vire algo comum na sua vida, vire um hábito na sua vida. Hoje, meu irmão, meu irmão, eu tenho esse hábito. E é uma coisa que não vem do dia para a noite, é algo que vem através de um processo. O importante é se alientar, meu irmão, minha irmã. Você não pode esquecer nunca que a gente tem um inimigo. Eu sempre falo isso, vou falar 500 vezes. Quem não acredita que o diabo não existe, gente, para de me ouvir agora. Quem não acredita que ele existe? Porque tem gente que você fala em diabo. Ah, eu não gosto de falar sobre isso. Gente, nós temos uma batalha. Está escrito na palavra. A batalha espiritual. Tem um inimigo. Se você não conhecer o que ele faz, as estratégias dele, como é que você vai combater ele? Se você não conhece as armas para combater ele, como é que você vai combater ele? E as pessoas, ah, eu não gosto de falar de diabo, não. Gente, a gente tem que conhecer o inimigo. Infelizmente, tem gente que só fala do diabo. Mas nós temos que conhecê-lo. As estratégias, como ele age, de que forma? Meu irmão, meu irmão, nós vivemos numa batalha espiritual. E o campo de batalha é a mente. O território disputado é a mente. Porque se ele mexe com a sua mente, gente, ele vai mexer com as suas atitudes, com as suas emoções. Então, repito, 44 vezes, meu pai fala, né? 444 vezes. Vou falar para você. Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Se puder, escreve aí. Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Nunca esqueça disso, gente. Tudo parte da mente. As suas ações, os seus sentimentos partiram de algum pensamento seu. E se você combater esse pensamento, se você conseguir trocar esse pensamento, se você renovar a sua mente à luz da palavra de Deus, mudam as suas atitudes e mudam as suas emoções. É automático, gente. Automático. Então, meu irmão, minha irmã, uma batalha espiritual. Enquanto você viver, meu irmão, enquanto eu viver, não importa quão espiritual você seja. Não importa quão espiritual eu seja. Não importa. Todos os dias da sua vida, o diabo, de alguma maneira, em tamanho ou forma, ele vai tentar projetar pensamentos errados na sua mente. E você, e você, terá que escolher jogar fora esses pensamentos errados. É para a vida toda, gente. Não tem como. E, gente, no início parece um trabalho impossível. Pelo fato, sabe do quê? Dos maus hábitos que nós carregamos. Do passado destruído. Então, nossa mente já está poluída. Então, no começo, gente, parece impossível você fazer esse monitoramento de pensamento. Mas, com o tempo, você vai conseguir. No decorrer do tempo, a tua vida vai mudar. Muitos hábitos ruins que nós criamos, que nós precisamos mudar esses hábitos, gente. Mudar esses hábitos. Só que os hábitos só mudam. As atitudes mudam quando os pensamentos mudam. Agora, você pode perguntar, mas, Vinícius, como é que eu vou monitorar pensamento? Você não é lavagem cerebral, não? Meu irmão, meu irmão, olha só. Na nossa mente, segundo estudos, passam 50 a 70 mil pensamentos por dia. Ih, aí você falou, agora piorou. Vou ficar maluco. Vou ficar monitorando 50 mil pensamentos. Gente, olha só. Como eu sempre digo, pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Quando você está amargurado, quando você está chateado, ressentido, está com angústia, aquela angústia é originária de um pensamento ou um conjunto de pensamentos. Então, como você vai identificar os seus pensamentos? Através das suas emoções ou através das suas atitudes. Se você está falando algo ruim, é porque aquilo tem a origem de um pensamento. Por exemplo, você está falando sobre... Eu sempre uso cônjuge, né, gente? Você brigou com o seu cônjuge. Você está falando aquilo, está murmurando. Está abrindo brecha, né? Porque, como eu falei, a língua é uma brecha. Você está lá falando do teu cônjuge. Então, quando você sai algo pela sua boca, tem a origem de um pensamento. Alguma coisa que ele te falou, que está no seu pensamento, que gerou uma má emoção, que saiu pela sua boca. E você, através do seu sentimento, que você está sentindo, aquele sentimento de amargura, chateada, e você vai identificar esse pensamento. Você identifica os pensamentos pela sua emoção, pelo que você está sentindo. E através disso, você acha esse pensamento. E através desse pensamento, você vai mandar esse pensamento embora. Fala, ó, esse pensamento aqui, vai embora agora, em nome de Jesus. E troca o pensamento. Gente, eu fiz isso. Você pode achar que isso é maluquice. Mas é que tem que ser feito. Foi exatamente assim que a minha vida mudou, gente. Quando vi um pensamento. Porque o inimigo, ele vai ficar sugerindo o pensamento. Gente, eu sempre falo. Eu tenho um prestígio aqui, vermelhinho. Não parece que tem um diabinho aqui, ó, no teu ouvido, ó. Falando. Falando. É que nem aquele desenho Tony Jerry, o diabinho aqui do lado e o anjinho do outro. É exatamente isso, o diabinho falando no teu ouvido, gente. Sugerindo coisa. Sabe o que que ele fica? Ele fica assim. Olha lá, teu marido lá, ó. Não gosta de você, não. Ele brigou com você. Ele te ofendeu. Você vai aguentar isso? Você não vai ficar quieta? Gente, é isso. Se você não combater aquele pensamento, isso pode gerar uma ira, uma raiva. Que é a outra brecha que nós falamos ontem. Gente, é uma... Ontem, eu falei pra vocês, há dois dias eu sofri um ataque na minha cabeça aqui com relação a isso. O inimigo me atacou de uma forma muito pesada. Porque, como eu falei, não independe do quão espiritual você seja. Ele vai te atacar, gente. Gente, quando eu identifiquei aquilo, foi uma luta. Uma batalha espiritual. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, quem não conhece isso? Quem não sabe disso? Quem não pratica isso, gente? O diabo, ele faz um... É um play-ground na tua mente. Ele brinca com você. Ele vai você de marionete. Ele faz o que quiser contigo, meu irmão, minha irmã. Foi comigo assim. A minha vida mudou por causa disso, gente. Hoje, e tá tudo escrito. Eu não tô falando porque é o Vinícius que acha. É o que tá escrito na palavra de Deus. Agora, se você não ler, você não vai entender nunca. Se você não ler a palavra, meu irmão, minha irmã, minha irmã. Não for diligente na leitura, no estudo da palavra, tua vida não muda. Então, gente, voltando aqui. 50, 70 mil pensamentos por dia. Já falei como você identifica o pensamento. Não falei? Identificou o pensamento ruim. Troca esse pensamento com o pensamento bom. Mas, Vinícius, que pensamento bom? Gente, faz uma lista. Gente, quantas coisas, quantas graças você já recebeu na sua vida? Você tem sua família, você tem seu cônjuge, seus filhos. Tanta coisa que Deus já te deu. Momentos felizes que você viveu com a sua família, com seus amigos. Momentos no trabalho, sei lá. Gente, se você escrever, eu fiz aqui um dia um desafio da gratidão. 10 dias você ia orar e não ia pedir nada. Você ia só agradecer. Gente, faz uma lista do que você é grato a Deus. E quando você vier atacar esses pensamentos, olhe pra essa lista e lembre-se desses momentos. Troque o pensamento. Gente, primeiro dia é complicado. Segundo, primeira semana. Daqui a pouco é automático. Gente, hoje é automático comigo. Vem o ataque, eu identifico, eu troco e vai embora. Porque o inimigo diz na palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você resiste ele, ele vai embora. Tá escrito, gente. Agora nós temos que crer no que nós lemos. Se nós não crermos no que nós lemos, a nossa vida vai continuar a mesma. Tem que crer no que você lê, meu irmão, meu irmão. Gente, essa quarentena pra honra e glória do nosso Senhor, tá saindo um livro novo. Primeira mão eu falo pra você. Quarenta lições no deserto. E a primeira lição eu vou revelar aqui só pra você, é essa. Você tem que crer no que você lê. Porque se você não crer no que você lê, não adianta mais nada. Não adianta ler a Bíblia e não colocá-la em prática, gente. Não adianta. Continue, meu irmão, minha irmã, dia a dia na prática. Quando você colocar isso na prática, vai mudar a sua vida. Mas não esqueça, meu irmão, minha irmã, que ele vai continuar até atacando. Uma irmã desses dias perguntou, por que quanto mais eu me aproximo de Deus, parece que mais ataque espiritual eu tenho. Porque ele não quer te perder, meu irmão. Ele vai perturbar a sua vida. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais ele vai perturbar a sua vida. Mas você tem que resistir. Sabe por quê? Hoje é uma coisa muito... Assim, pra mim, hoje, gente. Vem um ataque, ele vai embora, acabou. Minha vida volta ao normal. É algo automático, é rápido. Sabe por quê? Ele já era um derrotado. Agora você tem poder e autoridade sobre ele no nome de Jesus. Tá escrito na palavra. E se você usar o poder e autoridade que você tem, ele vai embora, ele não resiste a você. Ele vai vir te perturbar, gente. Isso é fato, isso é verdade. Gente, existe uma vida pra gente viver, que Jesus morreu pra mim e pra você. Ele morreu por nós. Uma vida específica que ele conquistou pra nós, quando ele morreu na cruz. E nós sabemos que haverão lutas, vão haver tribulações. Mas Paulo dizia, sabe o que que Paulo dizia? Eu amo Paulo, gente. Depois de Jesus, a referência de fé pra mim é Paulo. Porque Paulo era um cara extremamente... Ele falava muito nessa parte de renovação da mente. Ele falava muito entre carne e espírito. Todas as cartas dele, ele fala sobre isso. E ele falava assim, gente. Meu propósito determinado... Meu propósito determinado é conhecê-lo. E conhecer o poder da sua ressurreição. Que me levanta dos mortos enquanto estou nesse corpo. É isso, gente. Olha o que Paulo está dizendo. Ele tinha um propósito. Conhecer Jesus de uma forma que o poder da ressurreição de Jesus levantava ele aqui nessa vida, no corpo que nós vivemos, gente. É isso. Pra viver uma vida abundante aqui. É lindo isso. E Paulo queria dizer aqui, de uma forma maravilhosa, que haverá lutas e tribulações. Meu irmão, minha irmã, você vai enfrentar pessoas difíceis pra conviver todo dia. Não tem como, pro resto da vida. Você tem que saber lidar com pessoas. Outra coisa, sempre recomendo um livro, né, gente? Outro livro que eu recomendo pra você. Especialista em Pessoas. Tiago Brunet. Soluções Bíblicas e Inteligentes para Lidar com Todo Tipo de Gente. Você tem dificuldade de lidar com as pessoas? Excelente livro. Baseado na Palavra de Deus. Gosto muito dos livros do Tiago. Tá bom, gente? Esse especialista em Pessoa. Tô ganhando nada, tá, gente? É pra mudar a tua vida. Vamos lá. Eu sempre gosto de indicar um livro. Ontem eu falei sobre a mentira da língua, e eu falei de um livro da Joyce. Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. Se você tem problema na tua boca de murmuração. Gente, todo mundo tem problema com a língua. Todo mundo sem exceção. Uns mais, outros menos. Mas se é um problema crítico, como eu tinha, compra esse livro, estude esse livro, coma esse livro. Gente, faz resumo. Grava. Faz tudo pra esse livro. Se eu não me engano, deve ter em áudio esse livro na internet. Procure. Tá bom? Eu e Minha Boca Grande. Mas vamos voltar aqui, gente. Através de Cristo. Através do poder de ressurreição. Nós podemos encontrar um lugar nele, pra podermos viver aqui, gente. Viver aqui em paz. Gente, quando nós estamos em Jesus, em Cristo, pode estar passando o problema que for, você vai estar em paz. Alegre. Só que hoje, como eu falo sempre, Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. O que Jesus quer dizer? Minha paz vos dou. Ele já deu. Peça atenção no verbo. A paz já tá aí, gente. Mas você tem que buscar ela. A paz não cai do céu, não, gente. Paciência não cai do céu, não. Você tem que criar isso. E Jesus tá aqui. O Senhor tá aqui pra te ajudar a buscar isso. Não é você ficar esperando. Gente, eu falei esses dias. Senhor, dá-me paciência. Sabe o que Deus vai dar pra você? Situações pra você criar paciência. Ele vai dar uma pessoa pra perturbar a tua vida, pra criar paciência. Porque não existe pozinho mágico da fada, lá do... Como é que é o nome dele? Aquele pozinho mágico da fada lá, que transforma a vida. Não existe isso, gente. É você que tem que buscar paz. É você que tem que buscar paciência. Quando Deus fala assim, aquietai-vos. Aquietai-vos. Ou seja, quem tem que se aquietar? Nós. Não é ele que vai aquietar a gente. O que ele quer dizer com isso? Ansiedade e preocupação, meu irmão, minha irmã? Você que tem como combater. Deus não tira a tua ansiedade do teu coração, não. Você tem que buscar a paz. Você tem que buscar combater a ansiedade. E Deus já fala como combater a ansiedade está na palavra. É muito simples combater a ansiedade, gente. Está lá. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele cuidará de vós. Mas você tem que acreditar no que está escrito. Lança e solta. É difícil demais fazer isso, gente. No começo. Mas se você, dia a dia, buscar isso, ele vai trabalhar na sua vida. Lança sobre ele e solta. Que ele vai cuidar de você. E você não vai ter que ter ansiedade, porque você entregou a ansiedade para ele. Gente, está tudo escrito. Mas você tem que praticar a palavra. Você tem que fazer o que está escrito. Não adianta só ler e achar a palavra linda. Não adianta, meu irmão, minha irmã. Agora, o que eu falo para você? Nós vamos ter problemas. E quando nós nos tornarmos cristãos verdadeiros. Cristãos verdadeiros. Porque tem muito cristão fajuto aí. Que está com um pé no mundo, um pé aqui. Um pé no mundo, um pé com Deus. Um pé com o mundo. Nunca vai ter uma vida abundante. Sempre vai ter frustrações, gente. Nós vamos ter que resolver problemas aqui. Nós temos que resolver. Porque a partir do momento, meu irmão, minha irmã. Nossos problemas virão. Mas a partir do momento que nós permitimos que Deus entre na nossa vida. Ele está conosco para ajudar. Ajudar a combater um dos nossos problemas. E ele diz para mim e para você. Que eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. Ele estará comigo e com você no monte, no vale, no fogo, na água. Ele vai estar com você e comigo, meu irmão, minha irmã. Então, acredite. Gente, tem uma passagem que ela vive na minha boca. Porque, gente, tem palavras que marcam muito a nossa vida. E eu sempre falo ela para você, que é Romanos 8, 28. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E, gente, sempre quando eu passo por alguma situação, eu falo para Deus isso. Eu profetizo isso, gente. Tudo coopera para o bem quer dizer que é tudo. O que você está passando de ruim vai cooperar para o teu bem. O ataque que eu sofri, gente, espiritual esses dias, essas sugestões que eu tive na minha mente, cooperou muito para o meu bem. Sabe por quê? Eu identifiquei algo que eu tinha que tratar ainda na minha vida. Que eu pensei que eu estava curado. E, através disso, eu identifiquei e comecei a fazer esse trabalho de cura e libertação no meu coração. E eu tenho certeza que eu vou ser curado. Então, meu irmão, minha irmã, tudo coopera. O teu marido foi embora, te abandonou. Você é cristão. Agora, tudo coopera para aqueles que amam a Deus, tá? E quem não ama a Deus verdadeiramente, nada vai cooperar. E amar a Deus não é se falar que ama a Deus, gente. É sentir a presença dele viva. É amá-lo. Entender que ele é um Deus que ama incondicionalmente. Entender o amor de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, tudo coopera para o bem. Se teu marido ou sua esposa saiu de casa, se você ama a Deus, vai cooperar para o seu bem. Por mais que você não consiga ver isso. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu sofri tudo o que eu sofri, gente. Quando eu estava naquela fase que eu perdi minha esposa, minha filha tinha tentado suicídio. Na pior fase da minha vida. Sem emprego, vivendo a cústica e cesta básica. Ajuda financeira dos outros. Eu tinha uma vida estável e tranquila, gente. Eu perdi tudo. Naquela época, gente. Quando eu descobri isso, eu profetizava. As lágrimas jorravam da minha face. Eu chorava e falava, Senhor, eu não consigo ver isso aqui para cooperar para o meu bem. Mas na tua palavra está escrito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu te amo, Senhor. E isso vai cooperar um dia para o meu bem. Eu creio para o que está escrito. E cooperou, meu irmão, minha irmã. Cooperou. Coopera. Mas você tem que confiar no que está escrito. Nunca esqueça, meu irmão, meu irmão. Que nossas mentes, elas são extremamente importantes na transformação da nossa vida. Foi o que mudou a minha vida. Na Bíblia diz que tudo o que o Satanás, ele intenta contra o seu mal, Deus intenta para o seu bem. É o que eu falei aqui. Tudo vai cooperar para o pior que seja. Quando você passar por uma situação difícil, os seus pensamentos tiverem uma tendência para negativismo, para o fatalismo, para ficar sem esperança. Calma, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Porque se você é um cristão verdadeiramente e conhece a palavra de Deus, você pode proclamar que o que o Satanás intentou para o seu mal, Deus intenta para o seu bem. Agora, meu irmão, meu irmão, meu irmão, toma muito cuidado, tá? Para não ficar botando na conta de Satanás o que você fez. Tem muitas coisas que Satanás, ele vem, ele vem exatamente para atacar a nossa mente. Mas tem coisas que nós colocamos culpa nele, que ele não tem culpa. Tem coisas que a culpa é sua, é minha. Então, como você vai ter sensibilidade quando o ataque é dele ou quando é você? Só conhecendo a palavra, meu irmão, meu irmão. Conhecendo a palavra, deixando o Espírito Santo fluir de dentro de você. Quando o Espírito Santo começa a fluir de dentro de você. Quando o Espírito Santo começa a caminhar. Quando eu falo caminhar no Espírito, quando você começa, você começa a identificar. Gente, o que eu identifiquei, eu identifiquei que era um ataque. Não era coisa minha. Mas através desse ataque, eu identifiquei algo lá no passado. Que me causou uma situação que eu tinha que tratar. Então, gente, tem que ter discernimento espiritual. E para isso, você tem que conhecer a Deus. Tem que criar intimidade com Deus. Tudo vem da intimidade com Ele. Quando você tem intimidade, meu irmão, meu irmão. Quanto mais intimidade você tem com uma pessoa, mais aquela pessoa confia em você. Não é isso? Exatamente com Deus. Quanto mais intimidade, mais confiança Ele vai adquirindo em você. E mais Ele vai te entregando. Mais Ele vai revelando tesouros que você nunca imaginou que existiam, gente. É assim que Deus trabalha. Ele vai ver, nossa, meu filho aqui. Ele vai derramando bênção. Ele vai dando discernimento. Ele vai dando direcionamento. Ele vai mostrando coisas. Ele vai te dando coisas que você nunca imaginou que você poderia receber. Ele vai transformando, gente. Intimidade é o ponto. Através da intimidade, vem. Vem. Você identifica que você tem que mudar de mente. Identifica que você tem um inimigo. Identifica tudo, gente. Vai tudo fazendo sentido. Existe um caminho a ser percorrido, meu irmão, meu irmão. E você tem que aprender a caminhar por esse caminho. O que você está vivendo hoje, meu irmão, pode estar mal agora, prejudicando a sua vida. Mas nunca esqueça isso. Se foi o inimigo, tudo o que ele intentou para o mal, Deus planejou para o seu bem. Pode estar mal agora. Mas em algum momento lá na frente, isso vai cooperar para o seu bem. Confia nisso, meu irmão. Foi comigo assim. Se você começar a pensar dessa forma, você vai encontrar forças para passar por qualquer situação, gente. Era ali que a minha fé se alimentava, quando eu falava isso. Senhor, isso vai cooperar um dia para o meu bem. Senhor, eu creio. Em nome de Jesus, isso alimentava a minha fé. Aumentava a minha esperança, gente. Tem que sair da tua boca. E você ser um servo que tem a palavra de Deus na sua boca, meu irmão, meu irmão. O inimigo vai vir, vai bater e vai sair. Porque ele vai ver que ali ele não tem vez. A esperança perdida, meu irmão, meu irmão. Quando você perde a esperança, o coração afunda. Você pode perder tudo na sua vida, meu irmão, meu irmão. Você pode estar passando por situações graves financeiras devido ao que está acontecendo no mundo hoje. Mas a única coisa que você não pode perder é a esperança. A esperança não pode morrer dentro de você. Quando você não tem mais esperança, tudo começa a desmoronar. E você pode reconhecer uma pessoa facilmente quando não tem esperança. Normalmente a pessoa que não tem mais esperança, ela olha para baixo. Ela tem os ombros caídos, o rosto caído. A fisionomia dela mostra braços caídos, atitudes, palavras negativas. É a pessoa que não tem esperança. Só que Jesus diz, olhe para cima, meu irmão, meu irmão. Pare de olhar para os lados. Pare de olhar para os seus problemas. Pare de olhar para as suas circunstâncias. Jesus fala, olha para cima. Olha para mim. Eu estou aqui. Está pesado o seu fardo. Troca comigo, meu filho. Que eu vou te ajudar. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos lembrar do que a palavra de Deus nos ensina. Que se nós amamos Deus e continuarmos orando, tudo, absolutamente tudo, vai cooperar para o nosso bem. A circunstância pode não estar boa na sua vida hoje. Mas Deus é bom. E porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Ele pode pegar uma bagunça e transformar a sua bagunça no milagre. Deus, Ele pode pegar uma tragédia e transformar num triunfo, meu irmão, minha irmã. Ele transforma uma tragédia num triunfo. E isso é um fato, porque aconteceu na minha vida. Tenha cuidado, meu irmão, minha irmã, com o que você fala e com o que você pensa. Uma coisa está ligada à outra. Porque nos momentos de luta, de tribulação, nós ficamos muito sensíveis às emoções. A atitude que você tem no tempo de deserto que você está passando, nesse tempo de dor, é que vai determinar o quanto tempo você vai ficar aí, meu irmão, minha irmã. O tempo de deserto depende do quanto você vai entender o deserto. Não como dor, mas como um processo de transformação. Quando você reclama, você fica no deserto. Quando você murmura, você fica no deserto. Quando você não renova sua mente, você fica no deserto. E você pode morrer como todo povo de Israel que morreu no deserto. Ficou 40 anos vagando o deserto, numa viagem de 11 dias. E apenas dois que saíram do Egito entraram na terra prometida. Josué e Caleb. O restante que saiu morreu no deserto. Porque não soube encarar o deserto como o deserto tem que ser encarado. Quando você passa o deserto louvando, adorando, humilhando-se perante a mão poderosa de Deus, ele vai te exaltar, meu irmão. No momento e no tempo dele. Que essa palavra tenha tocado a sua alma, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Que essa palavra tenha tocado como uma espada de dois gumes no seu coração. Que o Espírito Santo tenha falado a você. E que a tua vida comece a mudar. Através de uma metanoia. Uma mudança de mente. A partir de hoje. Em nome de Jesus. Gente, vamos orar. Vamos orar. E hoje eu vou orar em cima de um salmo que eu amo. E fazia tempo... Ontem eu orei com ele e com a minha noiva, minha amada noiva. E esse salmo é maravilhoso. É o salmo 19. Vamos entregar a sua vida ao Senhor agora, à sua família. Senhor amado, nos colocamos na sua santa, doce presença nessa manhã, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por estar com tantas pessoas aqui. São centenas, Pai. São quase 400 pessoas comigo agora. E diz na tua palavra. Onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu sei que o Senhor está aqui e está lá. Na casa de cada um. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, que o Senhor me usou para falar com o teu povo. Porque, Pai, eu não tenho capacidade de falar o que eu falei. É o Senhor. Que essa palavra tenha tocado os corações, Pai. Que as pessoas criem essa consciência, Pai, de renovação de mente. Que eles criem consciência que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que eles criem, Senhor, esse foco de fé, Pai. De renovar a mente. Metanoia, Pai. De inventariar os pensamentos. Senhor, foi isso que mudou a minha vida. E eu fui conduzido a fazer isso através do teu Santo Espírito. E hoje eu revelo isso para eles, Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Tem muitas pessoas aqui, Senhor, que estão destruídas pela vida. Não enxerga um palmo na frente do nariz, Pai. Abençoe eles, Senhor. Ilumina essas mentes. Ilumina esses corações, Senhor. Que a mudança de vida comece agora. Que a vida deles tenha, Senhor, seja a partir de agora, Pai. Uma mudança. Porque eu sei, Pai, em nome de Jesus, que a partir da próxima semana, muitas coisas vão mudar radicalmente na vida de todos nós que vivemos nesse mundo. E quem está alicerçado, Senhor, na rocha, que é Jesus Cristo, vai caminhar em paz, com alegria e prosperando, mesmo em meio a esse caos. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas peguem essa palavra, Pai, e coloquem a prática. Muitas pessoas lêem a sua palavra, mas não colocam ela em prática, Senhor. Senhor, que eles criem isso na alma deles, uma consciência, Pai. Que a Tua palavra é que muda a vida. E que eles criem a consciência que devem buscá-lo através da palavra, através da oração, através do jejum. Senhor amado, muito obrigado por esse dia. Consagramos esse sábado no Teu altar, Pai. Que seja um sábado de paz, prosperidade, de união, Senhor. Nesse momento que as pessoas estão confinadas. Que seja um momento de união, de amor, de carinho. Existem famílias que estão guerreando dentro de casa, Senhor. Que eles, agora, a partir de hoje, eles coloquem a sua vida no eixo, Pai. Para recomeçar um novo mundo que está por vir. Novos propósitos. Pai, eu tenho certeza que vários profetas se levantarão aqui. Pessoas que estão orando comigo. Que vão ser pessoas que levarão o Teu evangelho ao mundo. E, Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus, esse Covid está indo embora. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está indo embora. Ele está sendo dissipado. Porque, Pai, nada, nada, nada passa por cima do Teu poder. E esse vírus, Senhor, vai sumir. Em nome de Jesus. Ele veio para mostrar, Senhor. E para que as pessoas tivessem uma oportunidade de se aproximar do Teu coração. Porque vírus virão outros. Virão crises. Sempre virão. Só que as pessoas... Só que também, Senhor, eu sei. Que só o Senhor sabe, Deus. O Senhor como Pai. Que também Jesus virá um dia. E assim como esse vírus apareceu de repente. Jesus pode vir de repente. E muitas pessoas não estão preparadas, Pai. Que eles criam essa consciência que é o momento. É agora. Não é mais amanhã. É hoje. Se aproximar do coração do Senhor, Pai. Buscarem a sua salvação. Buscarem viver aqui ainda nesse mundo uma vida de propósitos, Pai. Uma vida com um chamado para ajudar o próximo, Pai. Toque essas almas, Senhor. Em nome de Jesus. Pai. Muito obrigado, Pai, por isso tudo. Por tudo que o Senhor tem feito. No Salmo 19, Deus fala assim. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento... Gente, olha que coisa linda esse Salmo. Ora comigo, gente, Salmo. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso, a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Oh, Deus. Que é como um noivo que sai do seu aposento. E se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sair de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz para os olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que o ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Gente, o que é isso? Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhe. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem mais. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Minha rocha e meu resgatador. Gente, maravilhoso. Que a palavra de Deus tenha tocado o seu coração. Senhor Deus, consagramos essa oração, essa palavra no teu altar. Obrigado, Deus, por mais um momento, Senhor. Com meus irmãos e irmãs, falando de ti. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que pessoas foram tocadas pela tua palavra nessa manhã. Amém. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. E não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima palavra viva. Juntos somos fortes. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.